A baixa umidade do ar e o alto número de queimadas pelo interior do Brasil, como as vividas no último mês por vários pontos do estado de São Paulo, afetam bastante o meio animal. Fabiana Mingoni. O meio de vida animal parece em risco. Esta é uma tamanduá fêmea sobrevivente das queimadas que atingiram boa parte do estado paulista recentemente. Esta tamanduá é uma fêmea, uma jovem adulta. Ela veio de Ponte Gestal, numa queimada que teve no dia 31 de agosto e ela chegou aqui para nós no dia 3. Então ela era um animal que estava numa situação grave porque a face dela foi queimada, mas ela não perdeu a visão. E ela tem os membros também, os membros anteriores e posteriores, mãos e pés queimados também, queimaduras de segundo grau. Então ela provavelmente correu pelas chamas e conseguiu sair das chamas. Devido a longa estiagem e baixíssima umidade do ar, o fogo se alastra rapidamente, o que dificulta as chances dos animais que estão na natureza. Entre aqueles que são resgatados, alguns morrem nas primeiras horas e outros precisam ser eutanasiados. A gente primeiro precisa ver o grau de hidratação desse animal, o nível de lesões, se são queimaduras de primeiro, segundo e terceiro grau, para a gente poder estabelecer e tomar, na verdade, uma decisão se esse animal tem uma chance de sobreviver, porque ele vai passar por um tratamento longo e trabalhoso, ou se ele não tem mais capacidade de ter a qualidade de vida que ele tinha antes de sofrer por conta das queimadas. Outra preocupação são os atropelamentos, que tem resultado em um maior número de filhotes órfãos. Perda de hábitat associado a um período de seca e associado ao começo dos nascimentos, principalmente dos mamíferos, as mães precisam perambular mais para se alimentarem mais, para produzir o leite para os filhotes. E nessas e outras, elas também acabam se tornando maiores potenciais a serem vítimas de atropelamento, principalmente. Ao encontrar um animal silvestre ferido, é importante informar os órgãos ambientais. São animais que já vêm de vida livre, então o nosso objetivo é reabilitá-los para que eles retornem para a natureza. Quando não é possível, ou o animal fica com alguma sequela, a gente pode incorporar ele ao plantel do zoológico, e ele vai fazer parte desse grupo de animais que podem se reproduzir ou não, ou eles podem ser encaminhados para outras instituições parceiras. Fabiana Mingoni, para a Rede Vida. E aí E aí Obrigado.